Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Pracinho do Liceu, na cidade do Campo dos Goitacás, Rio de Janeiro. Hoje o pessoal está aqui na limpeza, não sei apresentar, até que eu vou pôr aqui, fazer um vídeo aqui. O alto aqui, o somando alto. Ali fica a Câmara Municipal ali, que é o Campo dos Goitacás, mas por fora. O outro vídeo eu fiz ao redor da pracinha. Esse vídeo eu estou fazendo de dentro da pracinha, só que aqui no alto, né? Tomando para vocês aqui do alto aqui. O pessoal ali, limpando, trabalhando, deixando a praça do Liceu bem, bem, enfim. E ali atrás fica o colégio ali, do Liceu ali, ó, na carreta ali. Vídeo legal para você que já morou em Campos dos Goitacás ou nunca veio à pracinha do Liceu. Conheci um pouquinho aqui da praça. Vou descer a escada aqui novamente. Agora eu vou filmar de outro ângulo. Vou aqui, ó, nesse vinho de chapariz ali. Aqui venta muito, aqui tem muita folha. Essas árvores aqui, é, muita folha aqui, então, a água fica muito suja. Muita gente também aqui jogando coisa dentro da, dentro do ladozinho aqui, então fica muito suja. Ser público, né? Às vezes não tem fiscalização. Mas, por vezes quando a água fica limpinha, cheio de peixe. O pessoal joga garrafa, joga, joga, é, lixo. Mas o pessoal da limpeza ali tá cuidando ali, tá limpando ali. Agora eu tô numa área aqui bem legal. Um instante verde, uma área agora eu tô na, na parte mais, é, de fora aqui. Ali eu tava na, na área central da praça. Agora eu tô na área aqui de fora. Hoje dá um pouco nubrado, hoje. Então o vídeo não, vai ficar aquele vídeo sensacional. Mas, eu vou ir ali até o, a outra escadaria ali, ó. Tem uma escadaria ali, eu não vou chegar a subir nela, né, pessoal também, pra mim, mas eu vou, ó. E a paracinha é, é, é muito legal, né, mas tem um gasto também, pra fazer a, a manutenção. Essas árvores também aqui, parece que é muita folha, umas árvores muito antigas. Umas folhazinhas muito pequenininhas, né. Tá vendo, ó, só joga, joga bingo, joga, 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 joga lixo, né. Sem contar que as folhas, aqui é a OAB, ó. A OAB, Casa dos Advogados. Aí aqui é, 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 legal, maneiro, né, pra sentar. Só que tem que ficar fazendo, é, aquela manutenção, né. Pra poder manter a praça sempre bonita. Muito legal aqui. Vou finalizar o vídeo aqui. Subindo ali as escadarias. Que dá de frente pro colégio de oriceiro. Vou deixar aqui, né. Valeu, um abraço. E até a próxima.